Comemorar 23 anos da promulgação da Constituição Federal e da criação do nosso Estado traz dupla satisfação para o povo tocantinense. Primeiro, pela coincidência dos acontecimentos, pois num único ato o Brasil promulgou sua moderna Carta Magna e reconheceu o direito pela emancipação das antigas terras do Norte Goiano, que travou histórica luta para fazer surgir o grandioso Estado do Tocantins de hoje. Segundo, porque o ato da promulgação da Constituição Federal representou um passo seguro para o Estado de Direito, situação que foi muito desejada por todo o país, assim como era a criação do Tocantins pelo então povo do Nortão Goiano. E como a criação do Estado foi um ato democrático, a comemoração desse mesmo ato também precisa ser, logo reconhecer homens e mulheres que trabalharam arduamente para a efetivação do Tocantins e a tarefa democrática cidadã. E preciso, portanto, fazer especial registro ao importante trabalho do então deputado federal José Wilson Siqueira Campos, grande timoneiro e político e autor da emenda nº 2, que propunha a criação do Estado do Tocantins, primeiro governador eleito e atual chefe do Poder Executivo do nosso Estado. Também preciso lembrar do então deputado federal José dos Santos Freire, pela sua decisiva atuação durante a Assembleia Nacional Constituinte de 1988. Nessa mesma época, trabalhei pela emancipação como deputado estadual, já que eu era deputado por Goiás. Naquele período, recordo dos colegas de Assembleia Legislativa de Goiás, que comigo se ombriaram e que nos permitem hoje aqui estar para celebrar a fundação do Tocantins. Lembro dos deputados Totó Cavalcante, que depois foi senador, deputado Agaúza Araújo, deputado Brito Miranda, deputado Edmundo Galdino e dos saudosos João Lisboa da Cruz e tantos outros, todos esses deputados nortenses, que depois ficaram no Tocantins. Houve também intensa mobilização da sociedade civil, que se organizou num comitê composto por importantes homens e mulheres que tiveram o vislumbre de grande momento histórico e apresentaram uma emenda popular à Assembleia Nacional Constituinte, a Emenda 22. Deixaram assim registrado que o Estado do Tocantins nasceria igualmente da vontade popular.